oi pessoal beleza aqui quem falou no turno vídeo estamos aqui de volta com a espor no último episódio nós fizemos várias coisas uma delas foi que nós fizemos amizade com esse império aqui o berguber né ajudamos ele em uma missão né só se eu não me engano vamos ver se eles têm mais algo aqui pra gente beleza vamos ver que missões de acordo com a razão da saúde apesar disso uma espécie animal ameaça os justos você vai nos ajudar se essa ameaça assim como possa encontrar isso essas criaturas infernais chamadas bugalow devem ser purificados com fogo do laser que as chamas desse monstros sejam apagadas pela sua virtude então temos que eliminar cinco criaturas para que o planeta seja puro o nome da estrela é cameus é ok então temos que ir ao planeta fanelidron temos sete minutos para fazer isso não atire nas formas de vida inofensivas ok tá bom panelidron panelidron né então vamos lá beleza pera funceu cameus cameus vamos entrar panelidron e já vamos aqui direto já que sorte foi tudo perto então temos sete minutos temos que usar laser né mini laser acho que é isso ok então a nossa 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 arma que já tá detectando né o nosso detector já tá identificando aqui o que nós temos que matar esse aqui é só que é esse mas nós podemos identificar né analisar o que que é isso é o bugalow é esse mesmo beleza então ou já foi um beleza eu não sei se eu podia matar aqueles ali mas não vou matar esse que tá identificado aqui matei mais um tá morto isso aqui acho que tá beleza 2 tem mais aqui mais um gigante aqui 3 cadê mais tá no meio dessas árvores aqui estão fugindo esses malditos bom acho que não matei o certo cadê cadê tá pra lá cadê tá aqui aqui esses malditos só que eu acho que não tá não tá dando certo cadê tá me trollando isso aqui cadê 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 olha só esse aqui meu deus tá me trollando faltam dois ainda cadê tá me trollando hein já matei vários aqui olha só aqui esse aqui ó beleza e bateu a porta fez um barulhão então a maior ventania aqui beleza então tem que marcar o que tá circulado de amarelo né ok olha só ó esse sensor aqui tá me trollando deixa eu andar aqui cadê tá pra cá ó tá ficando mais forte o sinal aqui mais um é o último cadê qual que é esse aqui não aquele ok beleza agora nós podemos voltar eu acho né foram eliminados volte pra receber o pagamento volte ao planeta planeta narria sistema parã eu tenho que gravar esses nomes sistema parã então nós temos que sair mais uma vez sistema parã tá muito longe sistema parã tá longe ainda e agora sim vai lá planeta narria vamos entrar receber o nosso pagamento do nosso amigão aqui dos uber guber beleza 25 mil esporegramas deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui beleza eu acho que não tem missões mais vamos ver o que começa aqui dá pra gente vender vamos vender aqui essas especiarias aqui ok o que que ele vende aqui pra nós gerador de atmosfera e tal opa apertei errado aqui bom vamos voltar ao nosso planeta de origem tanto que nós temos que recarregar um pouco aqui da nossa a nossa arma aqui né a nossa energia na verdade agora agora onde que tá o nosso planeta aqui que vai ser difícil tem aqui o planeta cari ali que eu acho que deve ser onde nós colocamos colônia né ali o nosso planeta de origem planeta cari aqui é onde nós fizemos colônia beleza vamos aqui na nossa casa aqui ó nosso planeta de origem vamos entrar aqui pra ver se tem alguma coisa com certeza deve ter ó nós coletamos especiarias nossas cidades produziram uma grande quantidade de especiarias resultando em excesso de alimento precisamos que você procure compradores entre os impérios especiais para nos ajudar a ganhar mais dinheiro claro como que eu posso fazer isso aumente o total de especiarias já coletadas em nosso mundo de origem visitando nossas colônias em outros planetas a especiaria será automaticamente carregada no compartimento de carga da sua nave enquanto que outro império que esteja interessado em comprar nossa especiaria viajando até um de seus planetas envolvidos e estabelecendo contato por meio do vídeo comunicador de curto alcance aham beleza ah tá pode vender ou não quando tiver encontrado um parceiro comercial você também pode comprar um pouco especiaria dele e vender a outro império com preço maior obtendo lucro tá bom ok tente encontrar um império que ofereça um bom acordo e evite os que tem que substituir maior o valor aham beleza tá bom tá bom nós temos que caçar planetas para fazer acordos comerciais vender nossas especiarias e nós também temos que ir nas nossas colônias para pegar mais especiarias bom aqui não coletou nada de especiarias deixa eu ver obrigado tá recomércio não 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 eu tenho que voltar lá no planeta georístico eu esqueci de recarregar a minha nave eu sou muito esquecido olha lá já tá quase acabando a energia então temos que entrar nela nele né e aqui recarga grátis beleza então vamos andar aí no sistema caçando planetas que queiram fazer negócios eu não sei se vou encontrar facilmente aqui né alguém que queira fazer negócio bom não é que papai acho que vai ter esse aqui será nossa não 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 volta noturno caracas são nossa melhor atacou a gente os malditos meu deus como que pode e esses aqui só que tem gente aqui opa tem alguém aqui pessoal eu sou da espécie noturnos e venho em paz ok vamos fazer que comércio aqui vamos ver só temos um né mas vendemos beleza vamos ver se eles têm missões para a gente vamos fazer mais amizade aqui recentemente foi um descoberto um texto muito antigo sobre a criação de uma raça já desaparecida ela fala sobre vários artefatos coroas armazenados em planetas próximos de acordo com os estatutos da nossa federação esses objetos devem ser coletados catalogados e adequadamente armazenados no planeta se xerobis assim indicam que os artefatos coroas podem se encontrar nesses locais planeta vitesta nossa velho vitesta no sistema eurobilião planeta espejade no sistema marion marionti e planeta diotípica no sistema taia disso ah tá sessenta mil esporé ganas tá bom tomar que esses planetas aqui fiquem guardados aqui né bom tá ali tá guardado né então e não não é planeta a beleza esse sistema aqui que eu entrei a qual a tem que pegar três artefatos artefatos esse planeta que esse sistema aqui é eu me eu eu meri né marionti beleza então vamos entrar nesse sistema aqui tá perto já né planeta vitesta não espiade na verdade então tem que pegar três artefatos né então vamos lá bom que o nosso sensor já tá indicando algo aqui ó passei aonde tá aqui será aqui será só que ó tá perto ó é aqui achei pessoal cadê nossa analisar não isso que é planta mas tá vamos pegar cadê a nossa carga aqui Pessoal, só um minutinho, o telefone está tocando Da hora a vida O telefone está tocando no meio da gravação Isso tira totalmente a concentração Eu acho que é isso aqui mesmo Nossa, eu peguei Não Peguei tudo Eu pensei que se caísse Eu perdia Eu vou jogar isso aqui fora Sim, ok Essa planta também Ok, tá bom Então aqui eu acho Será que tem mais pessoal aqui? Ou será que é um em cada planeta? Eu acho que é um em cada planeta Exato, vamos sair aqui São três sistemas, três planetas Então é três coroas Três artefatos Então vamos sair desse sistema aqui Olha O outro É Tá Tá É disso, né Então é aquele ali Então vamos pra lá Beleza Vamos em busca de mais uma coroa De mais um artefato É Planeta Esse aqui, né De óptica De óptica É isso aqui mesmo Então vamos entrar nesse planeta aqui Maluco aqui Ok 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 O que aconteceu? Você descobriu um planeta estéreo Planetas estéreos podem suportar uma colônia limitada Ou você pode melhorar seu nível de terraformação Hum Nice Eu tinha que ter uma colônia aqui Então, né pessoal Mas eu não tenho aqui Eu acho Eu tenho que comprar Se eu não me engano Depois eu não posso esquecer desse planeta aqui Esse aqui é um planeta bom Para colonizar Eu acho que eu vi aqui já Tô bom de vista, hein Vem pra cá Pera aí Dá uma volta aqui Vamos baixar aqui Cadê a carga? Carguita E Yes Nice Então beleza Depois eu não posso esquecer desse planeta, pessoal Podemos Colonizar Colonizar Nossa Meu Deus Meu Deus Fazer uma colônia aqui Colonizar Ok Ó Caban Não Pera, pera, pera O outro Pera, ele marcou aqui Eu abelhão É esse aqui É aquilo ali Esse aqui Depois nós temos que voltar num É um mero aí Não, não, não What the fuck Não Não Não, não, não Volta no turno Sai, sai, sai Sai Como assim Caramba Eu fui atacado aqui Meu Deus Não, não, não Sai, no turno Sai Meu Deus Pessoal do céu Socorro Eu ganhei aqui alguma coisa também Ganhei um emblema de Viajante Viajante frequente 2 Você realizou 150 voos Interessantes Pessoal Eu fui naquele planeta ali E eu fui atacado Como assim Ah, tá Eu não fui lá no Erobilhão Na verdade Eu fui nesse aqui Esse planeta aqui Eles estão Grilados com a gente Eu não sei porquê Ok Vamos sentar Para o outro caminho Aqui Entra no turno Entra rápido Não Meu Deus Sai fora Sai fora Eu não estou entendendo Deve estar em um planeta Não, aqui também não Noturno Sai fora, cara Vamos ter que reabastecer A nossa nave aqui Pois é Temos que entrar no planeta, né Nossa Noturno no céu Eu vou ter que ir lá No meu planeta de origem Se não gastar Ah, bem que está perto aqui Para reabastecer A nossa energia E a nossa saúde Gratuito Caramba Pera Eu quero recarregar aqui E reparar Ok Então nós temos que entrar Naquele planeta Rapidão, né Pessoal Qual que é Marionte Esse que eu já fui, né Beleza É no Eurobilhão, né Tá Isso Isso que eu já fui Ou não Não sei Eu já esqueci Caraca Eu acho que é nesse aqui Que eu não fui É o primeiro É, esse aqui eu não fui Vamos entrar rapidamente Viteça 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 Entra no turno Rápido Rápido Aqui nós já podemos batalhar Tem que ser no planeta Cadê esse Beleza Tem vários aqui Atacando a gente Explode no turno Explode no turno Explode no turno Explode 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 Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Menos um Menos um Menos um Menos um Menos um Vai Explode 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 Caraca Por pouco Pessoal Ganhamos aqui Um Guerra E vem mais um Aqui Pera aí Pera 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 Estamos quase morrendo Caramba E agora Eu vou morrer Eu não dei conédio de ler Ali Foi tudo Rápido Pessoal Pessoal Temos ferramentas Disponíveis Aqui Mas Eu nem sei onde Que eu escolho Elas Hum Hum Deixa eu ver Não Não é aqui Ganhamos várias Coisas aqui Novas ferramentas Disponíveis Como que eu vejo O que que já Passou aqui Não dá pra ver Como Show Tá Tá Não dá pra ver Tá bom Nossa nave Está Toda Destruída Pessoal Eu ganhei Várias coisas Aqui Ferramentas Disponíveis Eu acho Eu não sei Onde eu pego Elas Onde que eu entro Aqui Pra ver Essas coisas Deixa eu ver Deixa eu ver Guia Luneta Não é F1 F1 F2 Não é Eu não sei Ui Planeta noturnos Como assim OVNIs OX Estão Pirateando Planeta noturnos Uma frota Nelígia desconhecida Está pirateando Suas especialidades No sistema Boto Caramba Antes Eu vou ter que pegar Esse aqui Vou ter que pegar Esse aqui Antes Pessoal É 3 Tá Falta só mais um Uai Eu não peguei Eu não tinha pegado Eu estava com 2 Já Tem mais um Aqui Será Caramba Que fumaça Beleza Deu 3 Vamos rápido Sair desse planeta Aqui Tomara que Minha nave Não exploda Sai 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 Beleza Onde que nós Temos que ir Esse aqui Beleza Nossa Nosso planeta Está sendo atacado Não vamos lá Precisando Da sua ajuda Agora mesmo A força Pirata Já está Com o planeta Noutrinos Estão Pilhando Suprimentos Especiarias Beleza Tem que ser O mais rápido Possível Beleza Vamos lá Temos que reparar Nossa nave Aqui primeiro Repara Tá bom Né Vou Minha nave Vai explodir Eu entrei Num sistema Certo Já não Estão Saqueando Mais Ah Saquei Uai Cheguei Eles foram Embora Com medo Que eu Não fiz Nada Sem problemas Vamos reparar Nossa nave Aqui Recarregar Uai Tranquilo Cheguei Aqui Já botei Medo Nos piratas Aqui Do espaço Então nós Temos que ir Lá Naquele Planeta É O sistema É o Mery Eu acho Se não me engano Para nós Deixar lá As coroas Né Os artefatos Que a gente Pegou Caraca Velho Olha só Os planetas Estão Praticamente Nervosos Com a gente Meu Deus Cadê o planeta Qual planeta Que eu Estava É Esse Aqui Beleza Então vamos Entrar Aqui No sistema É o Mery No planeta Carda Né É Eu peguei Seus Especiarias Missões Eu não peguei Eu não peguei Todos os artefatos Espera Você encontrou Todos os três Artefatos Corous Agora entregas Ao planeta Si Xerobis Ah Tá Ah Tá Eu fui no planeta Errado Si Xerobis E onde Está Esse planeta Xerobis O planeta Caria Oh Meu Deus Do céu Agora Eu Achei Né Os alienígenas É Cadê O planeta Caria Os alienígenas Atacando As minhas Minhas Colônias Os meus Planetas Que Foda Ok Ok Vamos entrar Lá Tá Que Preciso Entrar Aqui Ok Cadê Esses Malditos Cadê Eles Cadê 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 Esses 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 Malditos Aqui Esses Malditos Aqui Pois Por que Por que Por que Tá Dando Para Atirar Neles Caramba 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 Meu Deus Caramba 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 Essa nave Deles Aqui É Forte Vai Roubar Outra Coisa Seus Malditos Acabou Beleza Pessoal Pessoal Tá Ficando Tense Aqui Não Vou Reparar No Planeta De Origem O que Que Tá Dando Aqui O que Que Esse Sensor Tá Acusando Aqui Que Isso Tá Acusando Alguma Coisa Aqui O Sensor Deixa eu ver Acho que é mais uma coroa Ou não, é uma, sei lá o que eu peguei Então nós temos que ir no planeta Se cheirubis, né pessoal Mas antes eu vou passar no meu planeta de origem Pra reparar e recarregar a minha nave Meu Deus, ficou tensa aqui esse episódio Beleza, deixa eu ir lá É, tá, 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 beleza E agora, planeta se cheirubis Cara, onde que fica esse planeta se cheirubis Porque não fala qual o sistema Espigiate, não, não é aqui Ah, eu sou burro, né Agora que eu vi que dá pra ver o nome dos planetas aqui por cima Nossa, noturno, céu É muito noob É muito noobis pra uma pessoa só Tá E já vem nave me atacando aqui Caramba do céu, meu Deus, socorro Onde que tá esse planeta? Xixi, xixi, noobis Eu tenho que passar rápido nesses planetas aqui Beleza, já foram embora Ahn... Não Nossa, velho Nós temos que entrar nesse planeta aqui Nesse sistema Caraca Então vamos lá Rápido, rápido Entrando Entrando É nesse mesmo É nesse que nós temos que entrar Meu Deus, eu vou ser atacado aqui Caramba Vai, noturno Explode Explode Beleza, vamos ver o que esse cara quer Sim, eu trouxe Tá Noturno traz as elixir e coroa Muito bem Paga o pagamento Volte para o Império Dragózio Tá Dragózio Ganhamos aqui mais algumas recompensas Entramos em condado com 3 impérios Ganhamos mais ferramentas Ok Ok Volte ao planeta Carda Tá Tô voltando Sai fora Sai fora Calma Calma Será que eles vão ficar bravos comigo? É... Planeta Carda, né? Planeta Carda É... Não, não, não Meu Deus do céu Sai fora Sai fora É aqui Achei, achei, achei Achei Caramba Não dá tempo nem de respirar aqui Planeta Carda Ok Seja bem-vindo Comandante dos Noturnos O grande conselho foi informado sobre a entrega E manda seus agradecimentos Estou autorizado a conceder você o certificado de louvor Segunda classe e 60 mil esporranas Ok pessoal Deixa eu ver se dá pra vender alguma coisa pra eles Nada Não tem nada Deixa eu ver aqui Ok, olha só Esse aqui é o gerador de atmosfera Que melhora a atmosfera do planeta Tanto que naquele outro planeta Depois a gente tem que ver se a gente coloniza ele Olha, pacote de colonização Nós temos quantos esporranos? Olha, dá pra comprar um pacote de colonização Eu tenho que ver lá na minha Na minha No planeta de origem Quanto que custa lá Tem várias coisas que dá pra gente comprar já pessoal A gente tem um pouco de grana aí já Deixa eu ver no planeta de origem aqui Se dá pra comprar isso Eu não sei Vamos ver Eu sou muito noob pessoal Preciso de muita ajuda de vocês Comércio Eu nem... Acho que é o mesmo preço 150 mil E lá é quanto que eu já esqueci? 150 mil aqui Caraca, velho do céu 150 mil 150 mil 150 mil 150 mil ali no nosso planeta de origem Tá Tá bom Tá bom Deixa eu ver aqui 112 mil Como assim? Meu planeta lá rouba? O povo lá... O pessoal... O meu povo me rouba Como assim? Lá é muito mais caro? Planeta de colonização, né? Pá Eu vou comprar um Tá Vou comprar Beleza Eu comprei E... Propulsor interestelar 2 Tá bom Agora tipo... Aquele planeta que a gente entrou... Eu não tô lembrado qual que foi Eu tenho que ver Eu realmente não lembro qual o nome dele Depois... Eu vou fazer isso no próximo episódio Beleza? Então deixa eu voltar aqui no meu planeta de origem aqui Recarregar a nave E encerrar o vídeo No próximo episódio eu... Faço a colonização lá Ok? Então beleza pessoal É... Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Like favorito Compartir com seus amigos Se você não for esquecido se inscreva E eu conto com a ajuda... A ajuda de vocês para os próximos episódios Beleza? Pra dar uma força aí Porque eu sou muito nubiquinha Mas nessa parte que é um pouco complicada Beleza? Então... Um abraço Falou Fui!